O presidente Jair Bolsonaro se manifestou em sua conta do Twitter sobre a ameaça do comandante da Polícia Militar do Piauí, Coronel Lindomar Castilho. Castilho disse aos policiais militares do Estado do Piauí que os desleais devem ser fuzilados, os militares desleais. O governador e o comandante da Polícia Militar do Estado baixaram uma portaria, proibindo os policiais do Piauí de participarem dos atos de 7 de setembro, em comemoração à independência do Brasil e também no apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Confira um trecho da fala do comandante da Polícia Militar do Piauí, o Coronel Lindomar Castilho. A tropa é leal à Polícia Militar, ao comando da Polícia Militar. Eu sei que toda tropa tem que ser leal. Não existe tropa, não existe militar desleal. Militar desleal tem que ser fuzilado. O presidente Jair Bolsonaro comentou o seguinte. A comemoração da independência virou ato político. O governador Wellington Dias e o comandante da polícia baixaram uma portaria, proibindo os militares de participarem dos 7 de setembro. Se isso não for ditadura, me desculpem. Eu preciso voltar ao primário. Vai vendo, Brasil. Disse Bolsonaro. Mais cedo, nós fizemos um vídeo mostrando que a fala do comandante da Polícia Militar do Piauí é uma verdadeira aberração. Lamentável situação em que vivemos no Piauí. Conversando através das redes sociais com o meu colega da TV Piauí, o Enem Melo, ele disse que a situação é ainda mais grave, porque as instituições republicanas não se manifestam. OAB, Ministério Público e os órgãos competentes do governo do Estado ficam totalmente em silêncio diante de uma fala como essa do comandante Lindomar Castilho. Repudiável. Tony Rodrigues, Além da Notícia.